A igreja de São Francisco no bairro Rio Verde ficou tomada de fiéis católicos todos reunidos para parabenizar o santo do dia, São Francisco de Assis É uma coisa que todo católico também faz isso, independente de santo como hoje é São Francisco aqui, então através de São Francisco queremos alcançar graças e a vela é um símbolo que nós podemos acender Um dia de São Francisco dia 6 nos representa a humildade, a humildade de ser cristão a humildade de seguir na caminhada de Cristo sempre com seu coração puro, com seu coração aberto O dia do santo, conhecido como protetor dos pobres, é celebrado anualmente no dia 4 de outubro Francisco nasceu na cidade de Assis, na Itália Ele nasceu em berço de ouro, mas após voltar de uma guerra a terra decidiu abandonar toda a vida de riquezas e luxo para desposar a senhora pobreza Ele é considerado o pai da ecologia pelo carinho com o qual ele amava e cuidava da natureza Então nós o veneramos como pai da ecologia, como patrono dos animais, patrono da criação O festejo a São Francisco teve início no dia 25 de setembro Na noite desta quinta-feira aconteceu o encerramento da festa que teve como tema, com São Francisco queremos ser sujeitos na igreja em saída a serviço do reino Durante as programações, os fiéis participaram de uma quermesse onde todo o valor arrecadado das vendas será doado ao projeto Esperança Além de renovar a nossa fé, a nossa esperança comunitária de se reunir, trocar as palavrinhas como amigos, rever as lideranças das comunidades Além, também ajudamos os serviços sociais A gente agradece, inclusive, as pessoas que doaram os materiais para a gente fazer as iguarias das comidas E também todo mundo que está participando das novenas de São Francisco que começou há nove dias atrás E desde então, nós estamos aqui, desde o primeiro dia, fazendo a venda das comidas Fábio, animador da celebração do festejo, estava caracterizado como São Francisco Para ele, uma grande emoção poder representar a figura do santo Lá fora, a sociedade nos rotula Lá nós somos julgados ou somos avaliados pela roupa que vestimos Pela posição social que exercemos, cargos na sociedade Pelo status que temos Mas Francisco nos ensinou que o verdadeiro trabalho A verdadeira missão do cristão é estar de pé no chão A serviço da Mestre, a serviço do Senhor Após a celebração da missa, os fiéis participaram de uma pequena procissão pelas ruas do bairro São Francisco de Assis foi canonizado pela Igreja Católica Menos de dois anos após falecer em 1228 Pelo seu apreço à natureza, é considerado mundialmente como o santo patrono dos animais e do meio ambiente Viva São Francisco! Viva!